Olha lá cara, olha o carro no posto! Eu quero pouco pra passar o caminhão. Mas essa estrada tem muita curva. Se vira, macaco, se vira! Tu não pode deixar o carro escapar. Eu também, Lena. Você tá morrendo no mundo? É, Lena, se não lhe alcança a gente. Eu tô me sentindo mal. Pelo amor de Deus, Lena, aguenta firme aí. Vambora, aguenta firme. Vambora que a gente vai correr. Ai meu Deus do céu, se ele sair do trás desse caminhão ele vai alcançar a gente. Reza, Lena, reza, segura firme que se não lhe alcança que eu tenho que ganhar a distância. Vambora. Olha aí meu irmão, tu não sabe dirigir não, é? Tá pensando o que? Isso aqui não é Fórmula 1, né? Legal. Eu te dou mais cem paus, tu não vai se pegar pra assaltar. Aí, só vou dar as balas, né? Ai não, meu Deus do céu, ele saiu de trás do caminhão. Vambora. Sei lá, Lena, reza. Reza, vambora. Ai meu Deus do céu, ele vai alcançar a gente. Não aparece uma polícia. Meu Deus do céu, corre. Por que essa joça não anda mais depressa? Por que você não chamou uma polícia, Simone? Eu não quero, eu não quero. Eu quero assumir da vida do Cristiano, eu quero que ele nunca mais me veja na vida. Eu quero deixar ele levar a vida que ele quiser levar, entendeu? Eu quero ficar sozinha com meu filho, meu Deus do céu. Eu quero ter a minha vida. Eu quero ter a minha vida, meu Deus. Desculpa, Simone, eu não quis te deixar levar. Eu vou te pegar, meu Deus do céu. Eu não posso devagar, senão ele alcança. Vambora. Segura firme aí, Lena. Eu vou te levar, cara. Eu vou te levar, cara. Eu vou te levar. Vambora daqui, mano. Vambora daqui. Te manda.